Esperei muito por este momento, encontrei Gigi Vilela, nossa chefe, chegando. Já nos encontramos lá no estacionamento, eu disse Gigi, estrogonofe de cogumelo, sonhando com essa receita, bem-vinda mais uma vez. Obrigada, Carol, é um prazer estar aqui, adoro, adoro esse programa. Que prato bonito, meu Deus, olhando assim, a gente nem diz que é o cogumelo, ele até tem uma semelhança com a carne, né? Mas deve ser muito leve. É muito leve, é muito fácil de fazer, acho que é perfeito para esse clima mais friozinho. Eu trouxe hoje uma opção com arroz, mas ele também dá para ser servido com purê, com massa, com inúmeras coisas, é muito gostoso. Ele pode ser um molho para massa, que inclusive na Rússia, eles não comem muito com arroz, eles comem mais com purê de batatas ou com outras massas, com outras coisas. Isso aqui é coisa de brasileiro. É, o arrozinho com estrogonofe. A gente dá uma mudadinha, né? Você sabe que eu imaginei, né? Que é a paixão nacional, né? O arrozinho. Sim, sim. Mas é legal, então, pensar nisso que pode ser, então, um molho diferente para a gente colocar numa massa para mudar. Dá para fazer muitas coisas, dá para ser recheio de torta, enfim, dá para inventar muita coisa por aí. Vamos lá, então, que eu vou passar os ingredientes para vocês. Olha só que delícia. A gente vai usar para o estrogonofe. Duas colheres de sopa, então, de azeite. Duas xícaras de chá de shiitake e shimeji. Dois dentinhos de alho. Uma colher de chá de páprica defumada. Uma xícara e meia de chá de caldo de legumes. Duas colheres de sopa, perdão, de extrato de tomate. Uma xícara de chá de purê de inhame. Sal e pimenta do reino a gosto. São pouquíssimos ingredientes, então, tranquilo também. Vamos lá. Eu vou começar. É importante a gente manter a panela bem quente antes de colocar os cogumelos, porque os cogumelos, eles são feitos basicamente de água, eles são uma esponjinha. Aí eu vou colocar o azeite. E se a panela está fria, quando a gente coloca, ele demora para aquecer. Ao invés de ele torrar aquela casquinha, ele vai evaporando e aí ele fica sem a água por dentro. E você deixou eles contados maiores, né? Eu cortei ele assim, meio como se fossem filezinhos. Porque assim como você falou mesmo, ele vai lembrar um pouquinho. O sabor da carne, né? A textura, principalmente. Aí eu estou usando o shiitake e o shimeji branco. Pode ser, os cogumelos, pode ser qualquer cogumelo. Pode variar, colocar um pouco de cada um. De repente, se quiser baratear um pouco a receita, dá para colocar um pouquinho de berinjela e não usar só cogumelo. Ah, legal. E aí agora eu vou deixar ele dourar essa casquinha. Ele dá uma cozidinha ao redor, para ele ficar com aquele centro mais macio e ao redor mais crocante. Tá. E eu achei interessante o seguinte. Você está usando aí diferentes cogumelos, esses que você escolheu. Eles já dão uma textura também, quando estão juntos, diferente do Paris. Sim, sim. Eles já fazem um pedaço, assim, como é que eu vou dizer? Dá mais saciedade. Dá, total, total. E o cogumelo, embora ele não seja uma fonte só de proteína, ele também tem bastante proteína. Então, assim, claro que ele não substitui a carne, mas uma pessoa vegana pode comer tranquilamente. Eu estou usando também o inhame, que é um outro ingrediente super saudável. O inhame já foi usado até como tratamento de malária. Ele ajuda o nosso corpo a desintoxicar. Então, no lugar do creme de leite, eu vou usar o inhame. Você vai ensinar como é que a gente faz esse creminho. E olha como o cogumelo, ele vai dando aquela murchadinha. Por isso tem que botar bastante, né? Tá maravilhoso. Então, agora a gente vai colocar o alho. A hora que ele já está bem quentinho aqui, o alho, como ele queima rápido, eu deixo para colocar depois o cogumelo, porque assim ele fica no ponto. Entendi. Aí a gente vai refogar o alho. Esse queimadinho é o que vai dar um gostinho daqui a pouco, né? E esse queimadinho, depois a gente vai colocar o caldo de legumes e ele vai deglaciar a panela. Então, vai sair todo esse saborzinho gostoso que está ficando agora. Que delícia. E aqui eu fiz um arroz, eu refoguei o arroz junto com couve-flor, porque assim a gente diminui o índice glicêmico. Legal. A gente quase não percebe, quer ver a hora que eu estou aqui, eu vou dar uma mexidinha. Olha, então é uma mistura de arroz integral com arroz de couve-flor. Eu refoguei a couve-flor bem pequenininha junto com o arroz. E aí, ó, ele está praticamente um terço de couve-flor e dois terços de arroz. Então, você não vai nem perceber. Que legal. E vai comer menos arroz. Eu acho que dá até para colocar para as crianças, porque não dá para perceber, não. Super, não dá para perceber nada. Eu coloquei assim, né, com pedaços que eu queria te mostrar. Mas se você triturar, não dá para ver de jeito nenhum. Gostei. É uma ótima ideia. Então, agora que já está douradinho aqui o alho também. Deixa eu dourar ele mais um pouquinho. Olha só que beleza. E aí, a gente vai colocar o caldo. Esse caldo aqui é um caldo de legumes. Eu já deixei ele salgado, mas se você tiver o caldo que não esteja salgado, daí tem que colocar sal. O meu caldo já está salgado. Qual é o segredo do seu caldo, Gigi? Todo mundo que passa por aqui que traz um caldo, eu pergunto, né? Então, o meu caldo, para mim, assim, o caldo é a alma de tudo. É, eu faço o caldo, eu coloco vários legumes, eu coloco bastante coisa com umami, que eu gosto muito. Então, eu coloco pedacinhos de alga, coloco pedaços de tomate e coloco no forno. Porque assim ele vai secando e o açúcar dos legumes vai ficar mais evidente o sabor. Então, primeiro ele seca, ele fica bem douradinho. E depois eu coloco a água. Entendi. Aí ele vai reduzir bastante. Mas eu coloco até, assim, casca de parmesão, às vezes, quando eu tenho. Tudo que tem sabor, eu vou congelando. Eu vou fazendo legumes, vou congelando o que sobra e guardo no freezer. Na hora de fazer o caldo, eu coloco tudo na assadeira e vai para o forno. Nossa, que delícia. E depois vira um belo creme, né? Se você quiser bater tudo. Super, super. Boa dica. Vira um ótimo creme. Bom, aí eu vou colocar aqui o extrato de tomate. O extrato de tomate nada mais é do que o tomate desidratado batido. Na verdade, o estrogonofe, eles não usam o ketchup, né, na Rússia. O ketchup foi incorporado nos Estados Unidos. Tá. E aí eu coloquei para dar esse umame um pouquinho do extrato de tomate, que é o tomate puro batido. Lá eles não usam nem o extrato. Eles não usam o extrato. E é engraçado que em muitos lugares na Rússia, fiz essa pesquisa, eles não fazem nem com creme de leite. Eles fazem com iogurte. Interessante, né? Então o tradicional mesmo é com iogurte. O tradicional é com iogurte. Você vê que a gente mudou bastante, mas eu acho que o nosso deve ser até mais gostoso, né? Ah, eu acho que é. Não, tenho certeza. Eu também acho. Tenho certeza. E agora essa sua criação ainda. É. Com esse creminho de inhame. Então, aí eu vou colocar um pouquinho de páprica defumada. Eu gosto muito de páprica. E o defumado, ele traz aquele saborzinho de carne. Porque a carne, a gente fica com aquele sabor de churrasqueira, sabe? Sim. A páprica defumada, eu acho que é uma ótima ideia pra quem tá querendo ter esse saborzinho de carne. Aí, a gente vai pro creme de inhame. Deixa eu abaixar um pouquinho o fogo. Como você fez o creme? Então, eu peguei o inhame, cozinhei na água e depois bati. Só isso. Só isso. Descasquei e bati. Mais nada. Isso aqui é inhame puro. Esse creme de inhame, ele é base pra muitas coisas. Dá pra gente misturar um alho assado, limão e fazer tipo um requeijão e sal. Dá pra fazer receitas doces, tipo brigadeiro, brigadeiro vegano. Dá pra fazer assim, tanta coisa. Ele dá o ponto, né? Ele dá o ponto. Então, e ele é uma tela em branco, né? Porque ele não tem muito sabor. Então, se você coloca o que quiser, ele vai muito bem. Eu sempre... Ai, desculpa. Eu faço bastante e congelo. Tá. Tudo bem. Então, congelar... Tudo super bem. Ele fica na mesma textura quando descongela. Fica. E agora, você viu que é rápido, né? Porque ele tá quase já aqui. Nossa, maravilhoso. E eu fiz também pra acompanhar, eu trouxe aqui, um chips de batata, de batata doce roxa e batata doce laranja. Tá. É só. Os chips eu ralei bem fininho, temperei com azeite e ervas, usei alecrim, tomilho e coloquei pra assar no forno baixo pra ele não queimar, porque como ele é fininho, no forno 160, 160. Fica perfeita, perfeita. Eu vou colocar já a perguntinha. Tá ótimo. Quem escreveu pra gente na tela, olha lá. Obrigada, Sara. Um beijo. Pode fazer sem o inhame, quem quiser? Claro. Super pode. Não precisa colocar o inhame, não. Nossa, mas olha a cremosidade que fica. É, o inhame é mais pra dar essa textura que seria o lugar do creme de leite ou do iogurte. Eu faço muito, assim, o estrogonofe, a gente faz muito com creme de ricota. Você acha que combinaria com cogumelo? Acho que dá pra fazer meio a meio também. Super. Dá pra fazer com tofu. Porque tem coisa que combina, né, gente, na gastronomia. Então, por exemplo, quando você pensa num cogumelo com o inhame, combina. Sim, muito. Aí, assim, eu tô te perguntando o creme de ricota, às vezes eu penso assim, nossa, o cogumelo com creme de ricota, será que ele combina? Ah, deve ficar uma delícia. Então, eu acho que vocês transferem muito dessa experiência da gastronomia, o que também combina com o quê, né? Não é só na aparência. Mas tem que dar liga, né? É, tem que dar liga, tem que dar um saborzinho. Bom, deixa eu provar aqui pra ver como é que tá. Bom isso, hein? A cara, o Lu, só olhando pra gente ali. Que delícia. Muito bom. Li, posso te pedir o meu alquinho, que eu já quero roubar uma batatinha? Oh, oh, oh. Olha lá, pode... E vai erregando, né? Eu vou só alongar um pouquinho pra... Como a gente vai ficar cozinhando mais um pouquinho? Pra ele chegar num ponto um pouquinho mais líquido. Mas é isso. Maravilha. E vocês viram como rende? Obrigada. É, rende bastante. Pedrinho, olha lá. Gente, deixa eu mostrar o Pedrinho. Ah, não, eu preciso mostrar. Pedrinho, olha, ele cortou o cabelo. Obrigada. Agora ele tá um ninja. É o nosso ninja. Olha lá, a máscara dele, que foi a mãe dele que fez, aliás, um beijo pra sua mãe, porque ela é talentosíssima, além de ter te dado muita educação, com seu menino muito educado e muitos ensinamentos maravilhosos, porque ele come saudável, gente, é uma coisa. Agora é um ninja. A gente tá adorando ter um ninja por aqui. Para nos defender. Obrigada, viu, Pedrinho? Esse menino é uma coisa, um beijo pra sua mãe, porque ele é uma coisa. Pronto, eu acho que agora é isso, Carol. A gente pode comer. Nossa, demorou, vambora. Já vou roubar aqui a minha batatinha, ó. Vou colocar um pouquinho de ervinhas aqui no arroz, pra dar uma cor e um frescor. Aqui tem salsinha e cebolinha. Tem uma pimentinha aqui? Tem, tem um pouquinho de pimenta. Delícia essa batatinha com pimenta. Aliás, eu vou pôr um pouquinho de pimenta aqui, que eu esqueci. Um pouquinho de pimenta preta. Pimenta do reino. Gente, põe a pimentinha. Mas é isso, agora vamos servir. Vamos ver se você gostou. Gigi, você arrasa. Ai, obrigada. Você também. Aliás, a gente tava falando de bom humor. Hoje, quando eu te encontrei, eu pensei, gente, como ela consegue estar 100% do tempo? Porque eu vejo a Carol em outros momentos aqui, lá embaixo, aqui. E ela tá sempre sorrindo, feliz, animada. Eu ia te perguntar isso, eu fiquei impressionada. Eu fiquei impressionada. Não, assim, aqui é meu local de trabalho. Mas aqui, é todo mundo família, né? Eu trato aqui meus meninos e minhas meninas com a minha família. Então, assim, eu aprendi, e eu acho que a pandemia me ensina um pouquinho mais, que a gente não tem que encher o saco das pessoas. Ah, com certeza. Que ninguém tem nada a ver com os nossos problemas. Com certeza. É mais ou menos por aí. Então, assim, aqui, é muito bom estar aqui. Então, eu tenho que estar sorrindo. Porque é muito bom. Porque se você chega meio assim, você olha pra Carol e tá... Luz, tem sol. Muito obrigada. Incrível, incrível. Mas eu, é do fundo do coração, não dá pra... Eu não sou dessas aí que... Não, eu sei, eu sei. Mas quando eu não consigo, você nem... Dá pra ver. Vamos pegar os pratinhos. Bom, deixa eu pegar. Tem perguntinha, né, Glaucia? Na tela, então, enquanto eu pego o pratinho pra você, quem escreveu pra gente, olha lá. Obrigada, Joana, um beijo. Posso tirar o shiitake e usar proteína vegetal no lugar? Pode, dá pra usar grão de bico, dá pra usar pedacinhos de tofu. Dá pra, assim, esse molho dá pra fazer com... O tofu é legal, dá uma marinada nele antes e dá uma assadinha. Dá uma marinada com, de repente, miçô, shoyu. Corta em pedacinhos, leva no forno. Aí ele vai ficar crocante por fora, porque senão ele pode desmontar. Tá. Então, depois de assar o tofu, dá pra fazer super numa boa. Ah, olha quanto... Nossa, dá pra botar junto ainda, né? Dá pra botar junto. Nossa, delícia. Bom demais. Estava esperando por esse momento algumas horas, né, Lili? Lili, deixei o camarim bonitinho lá. Eu tenho a minha bancadazinha, né? Que põe as coisas, eu já tirei tudo, arrumei, higienizei. Já tá com o... Como é que chama isso? Mas com o jogo americano, esperando o pratinho. Ó. Aí eu aprendi com a pandemia ser mais organizada ainda. Ah, é ótimo isso, né? Olha lá. Nada como uma organização. É, porque organização ajuda. Nossa, ajuda. A gente fica muito mais produtivo, né? Exatamente. O tempo rende, né? Gigi, vem pra cá pra gente experimentar essa delícia. Receita muito bem escolhida. Olha. Bonita. Ficaram com água na boca, né? Ai, gente. Essa parte do meu trabalho, eu confesso que... Ah, é muito bom, né? Me deixa ainda mais feliz. Vamos lá. Nossa. Deixa eu ver. Impecável. Ele fica na textura certinha, né? Ele tem uma textura muito agradável, né? Eu gosto bastante. E as batatinhas, o crocante dá um... Eu gosto de misturar as texturas. Eu acho que eleva um pouquinho o nível das receitas. Nossa, Gigi, amei. Ai, que bom que você gostou, Carol. Que bom. Só faz. Igualzinho ela ensinou. Não tem o inhê, meu nananã? Faz sua adaptação. Uhum. Mas coloca o cogumelo, o tomate, o molho, porque... Olha o caldo. O caldinho. Arrasou. Muito obrigada mais uma vez. Vou ser feliz após o programa continuar sendo. Quem quiser saber mais, o trabalho da Gigi, o Instagram dela é super bacana. Você dá umas dicas ótimas. Eu acabei de lançar um curso online, inclusive. Show. Ontem. Tá lá no meu Instagram. Tá tudo lá? Eu acho que vocês, nesse momento, se reinventaram, mas muito bem. Porque é gostoso a gente estar no conforto de casa, muitas vezes. E ter um curso tão bacana. Não é? Então, eu acho que no final as coisas vão dando certo. Sim, com certeza. Vai no Insta da Gigi, então, arroba Gigi Vilela, tá? Arroba Gigi Vilela, com G mesmo. Tudo junto. Já encontram todas essas informações e essa novidade aí do curso. Muito obrigada. Obrigada, Carol. Um beijo até a próxima. Um prazer enorme estar aqui. Amo quando você vem. Eu também adoro. Obrigada. 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 Obrigada.